Bom dia, bom dia. Nesse exato momento pessoal, é um novo dia, né? O ano está se acabando. A pergunta é, será que estás a acabar o ano estando na presença de Deus? O calendário vai mudar, mas a presença de Deus não vai mudar. O Deus vai ser sempre o mesmo Deus. A data de hoje, no próximo calendário, não vai ser hoje. Vai ser outra data. Então, eu só vou te pedir, meu irmão e minha irmã, que viva na presença de Deus. Cada vez mais que o ano está acabando, irá ficar mais ainda mais difícil. Então, se apega nisso. Eu quero desejar a você um próspero ano novo, 2024. 2024. É algo muito lindo. Alguns perderam familiares e nós estamos aqui na graça. Eu sou de louvar a Deus e de agradecer o médico. Não é fácil, mas estamos aqui na presença. Já estou presto, pessoal, para fazer dois meses neste lindo país, pessoal. Não é fácil, mas é isso aí. Foi Deus que me mandou para cá e eu vou fazer o meu possível. E muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando no 2023 e sabe que eu quero te ver no 2024 me acompanhando ainda mais. E com mais frequência, porque o ano 2024, pessoal, tem muito conteúdo por vir, né? Tem muitas novidades que eu já preparei. Então, pessoal, é isso aí. E só para lembrar, tenho aqui o meu Danone. Eu vou tomar ele, né? O último Danone deste ano, 2024. Então, pessoal, é isso aí. Fica na paz e tchau.